Música Boa noite a todos Meu nome é Jorge Veloso Eu sou sócio do Dona de Raça Estúdio E esse é o projeto Alicerce do Rock Segunda temporada Onde a gente comenta elementos Que formam o Rock and Roll A base do estilo musical E são exatamente esses elementos Que estão aqui, que é a bateria, o baixo E a guitarra Nós temos uma primeira temporada com Guto Goff Do Barão Vermelho Cadu Menezes do Quid de Abelha Ricardo Marins E um monte de pessoas Músicos muito bons Atuantes na cena rock do Brasil Esse é um projeto contemplado No edital Retomada Cultural 2 Da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Do Rio de Janeiro Nesse episódio A gente vai estar conversando Com um dos maiores guitarristas desse país Ele é guitarrista, compositor, produtor musical Ele é especialista em Jimi Hendrix Segundo Roberto Frejá Ele é o que tem o preparo para falar de Jimi Hendrix Propriedade Me faltou na palavra Ele está comemorando 40 anos de carreira Nesses 40 anos ele já tocou no Rock and Rio Sete vezes Com artistas diversos Ele já gravou com Gabriel Pensador Luiz Melodia Lenine Gilberto Gil Marina Lima Já trabalhou como Sidemenco Lulo Santos Ebert Viana Seu Jorge E tantos outros Então eu queria que vocês recebessem aqui Com muito carinho Senhoras e senhores Fernando Vidal Fernando, primeiramente, cara Muito obrigado por você vir aqui Topar Participar do projeto Muito obrigado pela sua generosidade Ah, prazer Música pra mim é isso É você Dá o que o outro precisa O batera te dá o ritmo Você dá a base pra um cantor E o baixista E você vir aqui Por 40 anos de estrada Compartilhar um pouquinho Com essa galera de Tanguá Com a gente de São Gonçalo Com o pessoal que vai assistir Depois na internet É generosidade Não, não É um prazer E hoje, inclusive Nesse fim de semana Eu posso dizer Pô, você Você viajou no fim de semana Viajei Eu saí de casa 15 para as 3 E cheguei aqui Graças a Deus há tempo Saiu de casa em Ipanema Pô, pra conseguir chegar Antes até conseguir chegar na ponte Até sair da ponte e tal Vamos na luta O importante é estar aqui Estou felicíssimo Com certeza Eu queria que você contasse um pouquinho Da sua história Como é que você começou O que te chamou a atenção na música E parece que foi uma notícia triste Que você recebeu quando era criança Na televisão Sim, sim E mexeu com a tua cabeça E transformou a sua vida, né? É, com certeza Conta um pouquinho de como é que foi isso pra gente Porque depois de mais de 40 anos De profissão, né? Estou fazendo 41 anos no final desse ano Há 40 anos atrás Eu estava estudando lá em Los Angeles No GIT, né? Que hoje é muito famoso, né? Na época não era tanto Quando eu tinha de 7 para 8 anos Eu vi um anúncio na televisão Preto e branca Aquele plantão da Globo, né? Não, não tinha nem isso Mas era preto e branco Era o falecimento Eu só me lembro da figura Que era um cara assim Tocando Apesar de ser preto e branco Você vê que a roupa Era bem colorida, né? Psicodélica, assim E canhoto E, sabe, porra E você vê que estava cantando também A guitarra é mais uma coisa, né? Sim É mais uma coisa Como vocês estão falando da guitarra, bateria, baixo São instrumentos da música, né? Então, só o instrumento por si só Ele tem que estar em comunicação com os outros instrumentos Para fazer a música E no caso do Hendrix Era exatamente isso A comunicação era muito grande Por isso que eu acho Com certeza que perdura até hoje E sempre vai perdurar Porque é a mesma coisa que você falar assim Não é... Porque o Bob Marley é reggae Não, o Bob Marley é Bob Marley Né? Ah, o Jaco Pastórios é... Não, é o Jaco Pastórios E assim várias figuras Não só esses acumulatais São eles fazendo a verdade deles Ah, é E o Hendrix é a mesma coisa Ah, o Hendrix é rock'n'roll Não, é o Hendrix Não tem negócio E foi por causa do Hendrix Que eu comecei a tocar Vendo aquela figura E continuo E aí aquele garotinho de oito anos Já catou uma raquete Um barbante Exatamente Botou no pescoço Botei no pescoço E fiquei falando com meu pai Pai, eu quero uma guitarra e tal E demorou até os treze Até os treze Até os treze anos E essa minha ida pra Los Angeles Que foi muito importante pra mim Aí realmente Quando eu tinha um ano de idade Meu pai, pra ele E pra mim Ele comprou um título do Jockey Club Lá na Gávea, lá no Rio E com a maioridade Eu poderia vender meu título Maioridade com vinte e um anos Eu já tava tocando Desde os treze Já tava tocando bastante Então eu esperei Quando eu fiz vinte e um anos Eu vendi o meu título Com o meu título Eu paguei o curso de um ano Eu paguei a passagem de volta E tá, tá, tá Que o meu pai tinha me dado Mas antes disso Tem uma curiosidade bacana Da tua história Que a sua primeira guitarra Você comprou na Mesbla Comprei na Mesbla Comprei na Mesbla E a guitarra E o amplificador Era o modelo Você lembra? Não, mas Uma Stratosonic Uma Janine Stratosonic Tipo Strato O moleque mais feliz do mundo Com certeza Absoluta E aí você começa a estudar Qual foi o caminho até Você Quer dizer Esse salto de vender O título do Jockey Exatamente Sem Sem estar Indo muito a frente Mas o que a gente descobre Obviamente Com o passar do tempo Por exemplo Eu Quando comecei a tocar Eu pensava assim Pô Nunca Sei lá Na minha vida Pô Eu vou tocar guitarra Aqui no Brasil Eu vou viver disso Será que eu vou ter Uma família Que nem meu pai Minha mãe Sabe Eu tenho meus filhos Pô Os meus filhos Graças a Deus Eu vendi muita guitarra Para eles poderem concluir Colégio Faculdade Hoje estão Trabalhando Já estão Um está casado E tal Então pô Dá para fazer tudo Porque o amor da música É muito maior De qualquer coisa Não é moda Não é Não é Só a festa Tem suas desilusões É a realidade do músico No Brasil Tem horas que está bom Beleza Vamos comprar uma guitarra Está ruim Vamos vender E vamos nessa O amor é muito maior De qualquer coisa Se você de repente Você abandona Por causa de uma desilusão Por causa de uma coisa Vai acontecer Que você vai ficar doente Ali na frente Se você realmente ama Então O negócio é você Não tem segredo É sentar E estudar E sabe E se dedicar E por mais que você esteja Se divertindo Porque você está apaixonado Porque você está fazendo O que você ama Né A mesma criança Fica do mesmo jeito Por mais que tenha isso Tem um outro lado Que está junto Caminha junto Que é o lado da responsabilidade Porque Você é aquele cara Que tem que chegar No horário Você tem que Você não tem que sair de casa Para dar trabalho Para os outros Você está indo trabalhar Né Eu já estou falando Sobre a profissão De side man De acompanhante De acompanhar Né Edmota Marina Fernanda Seu Jorge O que quer que seja Você está trabalhando Né Então não pode se confundir isso É a música É tudo É um trabalho Proporciona uma diversão Paralela Mas é um trabalho Exatamente Leitura que Nem todo mundo Infelizmente Nem todo mundo faz É Mas eu digo A batalha está exatamente nisso É Uma hora você consegue Sim Se você Se você Tentar abrir as suas portas É Com dignidade Com educação Cara Prestar atenção Que de repente você Você Tem caras que De repente Você vai tratar mal Uma pessoa que vem falar com você Que você Nem conhece Né Você não sabe o dia de amanhã De repente aquela pessoa ali Daqui a um tempo Exatamente De repente você está tocando com ela Ou gravando com ela Exatamente Você nem sabe Que é isso que é a coisa que mais a música acontece O cara faz um sucesso De repente Quando você vê ali Você está gravando com aquela pessoa Que você Tratou mal Lá atrás Mas isso é na vida Na vida não Exatamente E a música é a vida A música Eu penso da seguinte maneira A música escolhe você Eu acredito nisso Entendeu? Eu acredito nisso Sabe? Porque tem que Só assim mesmo E aí você não consegue se libertar Não Só assim pra você acreditar Que você Você persiste nisso Entendeu? Isso, exatamente E vamos falando um pouquinho Dessa sua passagem Pelo Pelos Estados Unidos Você foi em 80 E 3 40 anos Nossa 40 anos atrás Eu estava começando o curso Lá em março Tudo era mais difícil E você que pegou uma galera boa lá É, o mais difícil Scott Heads Não, não Todos eles O mais difícil que você pode imaginar É que naquela época Era a época das cartas, né? Quando eu vou pro aeroporto Pra viajar Vai todo mundo Ah, sim Vai minha avó Eu viajo Meu pai, minha mãe Todo mundo Irmão chorando Eu fui de Eu viajei de paletó Foi de boa pra sua família? Tipo, eu vou pros Estados Unidos Foi, foi Porque tá vendo que Não vai ter jeito Não vai ter jeito É aquela história A gente quer a felicidade dos filhos Sim, sim Certo Então É isso Então agora Agora vai Então agora é contigo Então aquela época de carta Você não tinha internet Hoje em dia Que você marca as 8 horas da noite Você tá falando de vídeo Com a sua família Matando a saudade Aquela coisa toda Aí tinha um Tinha um orelhão Perto da escola Que descobriu-se que Aos sábados Dava pra ligar de graça Pro Brasil Mas pro Brasil Pro mundo Então Eram filas de estudantes Mas disfarçadamente Ali porque Ninguém podia saber Não podia demorar muito Todo mundo ia dividindo Mas é uma experiência Realmente de vida Porque hoje mesmo Quando eu Tava chegando aqui Tava tocando O Toton O Rosana Na terceira semana De escola Exatamente no local Talvez um pouquinho maior Do que esse aqui Quase nada Era chamado Do Petri Que era a sala maior O professor de Jessica O baterista Era o Joe Procaro O pai do Jeff Procaro Do falecido Maravilhoso Jeff Procaro Quando eu vi Ah gente É pra ir pro Petri Quando eu cheguei lá Sentado como tá todo mundo aqui Era o Toton Tocando Tinha acabado de fazer O sucesso do Rosana E tal Não sei o que Então cada semana Tinha um Fazia parte do currículo Cada semana Tinha um artista Aí na outra semana Duas semanas depois Eu vi uns caras Entrando com equipamento Sei lá Do tamanho desse banner aqui Mas só de equipamento Empurrando Empurrando E quando eu vi Era aquele negócio Que a gente chama De geladeira De equipamento Era o Alan Rose Nunca tinha visto aquilo Na minha vida O guitarrista E tal É um choque de realidade É um choque de realidade Mas te abateu assim? Não Na hora você é muito novo Com 21 Você fica abatido No sentido assustado Mas depois você vê Que aquilo ali Vai fazer parte da sua vida Você teve aquela vivência Você começa Você começa a fazer Uma relação Por exemplo Vou dar um exemplo Para você assim Você começa ao longo da vida Que você escuta Falar muito de blues Blues rock Blues Aí você vê uns caras Das antigas do blues Bem em raiz Sei lá John Lee Hooker Por exemplo Sim Que o cara Com aquela voz assim Aí você Ele vai tocar Você pega a guitarra Parece que a guitarra Não está afinada Mas ele começa a pegar Ela está afinada Com ele Aí você fazendo um paralelo Um John Lee Hooker É um Nelson Cavaquinho Nós temos caras Desse também Aqui no Brasil Sim É isso aí Um cartola Um cartola Incrível Com coisa erudita Na música É a mesma coisa Sim Apenas 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 deveria Ter mais oportunidade Para as crianças Estudarem Música Você é a favor De música Nas escolas Absolutamente Claudio Infante Ele levantou Essa bandeira Com certeza Das coisas que mais Faz falta Não ter música Em escola Muita coisa Faz falta E aí você foi Para lá Estudou Frangambalha Na sua sala É No começo Logo no começo É um ano de curso No terceiro mês Eu já não via mais ele Porque os caras Já pegam Já levam o cara Aí veio que essa bagagem Toda voltou para o Brasil E como é que começaram Os trabalhos do Brasil Não Quando eu saí do Brasil Eu tinha uma banda Chamada The Way Que estava fazendo Até um sucesso Do Circo Voador Quando eu voltei Eu voltei um pouco Desenturmado O choque de volta Era forte É uma verdade Que você foi Meio desiludido Porque a banda Foi barrada De cantar no canicão É Exatamente A minha ida para lá Muito foi por causa disso Porque o John Que é o carpinteiro Que fez os estúdios todos E faz os estúdios Fez o Nas Nuvens Todos os estúdios famosos O Casa do Mato E papapá Até hoje Ele faz os estúdios Ele Ele cantava E tocava guitarra E eu tocava com ele E a gente tinha essa banda Tem até a revista Manchete O rock de 82 O novo rock Tinha Blitz O The Way Que era eu e ele O Erva Grosso O Barão Vermelho A gente falou de Mesbla Revista Manchete Orelhão aqui já Coisas que fazem falta Jornal do Brasil Essas coisas todas Eram maravilhosas Quando chega em 82 Assim no começo Tem o lançamento Da Rádio Fluminense No Canecão E aí A nossa banda Ela é barrada Porque era em inglês Então a gente não ia tocar Apesar de que você já estava Um sucesso Eu comecei a ficar vendo isso Comecei a ficar trocando Carta com essa escola Entendeu? Foi uma coisa de um ano Fiquei estudando inglês Particular Para poder me preparar Para poder ir para lá Entendeu? É isso, cara Mas isso aí Que eu estou falando Apenas é a minha história Como tem várias Mas é porque É bacana a gente Passar pela sua história Porque muita gente se vê Ainda hoje Muita gente se vê Nessa situação E para a garotada É sacar Que a coisa realmente Quando eu falo assim Parece vida Porque é vida Não, exatamente Não é só uma coisa Que você vai fazer ali Ah, vou me divertir Claro que você vai se divertir Mas é a tua vida É um exemplo Que pode levar Para qualquer Situação da vida No seu caso Está dentro da música Mas para qualquer profissão Qualquer situação Qualquer segmento E aí você volta Com essa bagagem Como é que começou A trabalhar aqui? Ah, aí eu comecei Eu comecei Quando eu voltei Não preciso também Não posso deixar de dizer Que quando eu voltei Esses anos 85 por aí No Brasil O ano do rock Era Está fervendo Na rádio De um lado direito A MPB Está estouradíssima Do lado esquerdo O pop Está estouradíssimo Por exemplo Então era música O tempo inteiro O Brasil já foi Já não foi o país Da música E do futebol Não era isso? A gente ouvia É claro que ainda tem Mas não é a mesma coisa Então quando você chega Tem trabalho Por todo canto Todo mundo tem banda Todo mundo está tocando Aí eu começo a tocar Com um monte de gente O pessoal do blues O pessoal de rock O pessoal de hip hop E você vai conhecendo As pessoas Naquela época A gente todo mundo Se conhecendo A primeira coisa Que eu fiz assim Relevante Assim que meus pais Viram no Fantástico O clipe do Fantástico E tal Tinha uma novela Tinha uma música Preconceito Via Negromonte Que era Via Negromonte Você tocou com ela É Eu toquei com ela Isso é 87, 86 Uma coisa assim Mas eu já tocava Mas você gravou A música também? A música eu não gravei Porque foi gravada lá fora Da CBS Não sei o que Mas eu toquei com ela Fiz o Fantástico E depois toquei Alguns shows que ela fez Foi até naquele programa Que era no Teatro Zácaro Era o Perdiz na Noite O Faustão O Faustão Primeiro Faustão Primeiro Faustão E aí começou Um convite atrás do outro Mas teve banda sua também Nesse projeto seu Não, sim Os milionários da cobertura Exatamente Essa banda que eu tinha antes Do The Way Sim Quando eu voltei O John No verão de 85 Ele tinha acabado de construir O estúdio Nas Nuvens Que está lá Até hoje maravilhoso E esse estúdio No começo Ele era No começo É engraçado Que no começo do estúdio Os sócios eram Se não me engano Eu acho que é isso Como o Liminha Obviamente O Gilberto Gil E o Chico Onís No comecinho Mas o Chico Onís Logo depois saiu O Gil ficou muito tempo E quem construiu o estúdio Foi o John Como carpinteiro Acústica E tal E aí Parece que No feitio Do estúdio Tinha alguma negociata Com o Liminha De que ele ia Gravar um compacto Aí ele me chama E foi lá gravar Uma das primeiras gravações Lá nas nuvens Inclusive com O saudoso Gente finíssima Que Deus o tenha O Pedro Gil Filho do Gil Superbatera Com 14 anos E aí o Liminha Contratou a gente Para Warner Me deu o nome Milionários da cobertura Isso é o ano de 85 Até 86 Mais ou menos Aí faço bastante show Com várias bandas Juntas e tal Mais uma Mais uma Uma experiência De gente se enturmar E tal Aí depois isso acaba E eu começo Realmente a ficar tocando Com as pessoas Até que Em 88 Eu tinha um local Em Ipanema Que ficava embaixo Da boate de hipopótamo Chamada Alô Alô Que eu fiquei De diretor musical Mas diretor musical Assim De quarta a sábado Eu tocava Eu tocava sempre Eu tocava com uma banda Que eu tinha de baile No outro dia Uma banda instrumental No outro dia Não sei o que Sempre abrindo o show Do Clodovil Clodovil Hernandes Clodovil É Ele cantava É Ele não tinha um programa Lá das antigas Da manchete Que tinha um pianista Marcos Ficava tocando com ele Então Aí A gente está entregando A idade aqui Exatamente Aí todo dia Ele tocava Mais tarde E eu abria Com essas coisas E tal E numa dessas Um baixista Que tocava comigo Não pôde ir Que é o Ciro Cruz Que mora em Portugal Aí mandou Um outro baixista Que era o Bombom Sim Aí o Bombom Veio com um amigo dele O Gordinho Que tinha acabado De estourar Uma música Manuel Que tinha 16 anos Que era o Ed E me viu ali Se amarrou na minha Voltou no dia seguinte Tôs a guitarra dele Deu canja comigo Na semana seguinte Ah vai lá em casa E tal Não sei o que Aí eu entrei Aí você entrou Para a banda Foi Conexão Japeri Que já tinha cumprido também Fundador Então ficaram duas guitarras Eu toquei um ano e meio Com Conexão Aí depois de um ano e meio O Ed falou Agora eu vou fazer Minha carreira solo Um disco Contrato com Deus Com o Bombom Aí me chamou Para a banda Que a gente fez O Rock in Rio Dois E tem um disco ao vivo De Mota Ao vivo De 91 E assim vai Tudo foi assim Aí a Fernanda Eu montei a primeira banda dela Levei os amigos para lá A Fernanda Abreu Aí no show da Fernanda Abreu No Morro da Ur O Camarina me viu Aí entrou no Camarim Pô, parabéns Na semana seguinte Porque naquela época A gente tocava Com a Marina Por exemplo Seis semanas de Canecão De quinta a domingo Né? Você trabalhava bastante, né? Aí depois saia daqui Ia para São Paulo Fazia cinco semanas De Olímpia De quinta a domingo Época das vacas golas E todo mundo fazendo Não era o que eu estou falando da Marina Todo mundo MPB Pop Todo mundo se encontrando no aeroporto A Ana Marina Você chegou a assinar Uma produção Sim, o chamado O chamado, é Aquele cara na praia No solo é você? Isso Na praia É lá na Aquilo deu fantástico também É o clipe do fantástico É lá na Ilha Bela É Uma mosquitada Que eu não aguentava Tinha que ficar fingindo ali Solando e lá gravando E a mosquitada toda E cara, olha O bicho O pessoal já estava pensando O cara está sentindo o solo Não, é mosquito mesmo Tem uma hora no solo Que eu dou uma rodada Porque eu estou rodando Porque eu não estou aguentando mais Mosquitada aqui Mas foi espetacular Foi uma época maravilhosa Isso é 90 30 anos A gente está fazendo 30 anos É 93 Fica quanto tempo na banda dela? Na Marina Eu já entrei em 91 No Marina Lima Sim Fiz essa turnê Marina Lima Que até na semana passada No No YouTube dela É Eles lançaram Dirigido pelo Boninho O show que a gente fez no Canecão Em Em 92 Mostrou tudo Agora 31 anos atrás Ok E aí Depois eu fiz esse disco O William Magalhães Junto comigo O Chamado Aí fizemos essa turnê O Chamado Aí em 95 A gente faz o Abrigo Faz os arranjos O disco Abrigo Aí depois eu tenho um hiato Eu saí pra ficar Não dá lata Com a Fernanda Abreu Mas volto pra gravar O Acústico MTV da Marina Aí já 2001 Se não me engano Aí fico Tocando bastante também Com a Fernanda Fazendo um monte de coisa Sabe Esse monte de gente Que você trabalhou Assim Tem algum momento Assim Cara Isso aqui Foi muito bacana Isso aqui Se destaca pra você Assim Uma gravação Um show Alguma coisa Não Olha Eu vou te falar uma coisa Joarjo É Eu acho o seguinte Cara O músico A coisa já é tão difícil Que Eu penso o seguinte Que na verdade É como tudo na vida Mas o músico Principalmente O caminho dele Musical É você que faz Entendeu As escolhas São suas Nem sempre São mais fáceis Né Obviamente Nem sempre O mais fácil É o que Né Vai dar o resultado Porque fica É muito Porque nós músicos Nós não temos um O problema disso É que nós não temos Um respaldo Você não tem Férias Você não tem Um décimo terceiro Você não tem A quem recorrer Esse Sempre é o que Eu vou bater É o que pega Sabe Esse é o que pega E o que a música Dá e já deu Pro Brasil Pro mundo É É uma coisa tão Que a música é brasileira Então É a música brasileira O que dá Sem parar O que brota Sabe Eu acho que Qualquer Pessoa É com Com muito É Com financeiro Tivesse que Que fosse investir nisso Se ele soubesse O que ele vai ganhar de dinheiro Se ele tá pensando Entendeu Eu tô falando Como negócio também O músico no Brasil Ele tá muito À mercê da própria sorte É Não é você fazer uma casa noturna E abandonar Não é isso É isso que eu tô falando Eu tô falando Da raiz Da escola Você imagina Se numa comunidade Se você Se você tivesse Sei lá 20 guitarras Pra distribuir 20 contrabaixos E 20 bateras Pra construir Não 20 bateras Mas 10 Pelo menos O que ia ter De cara Tocando Absurdamente E os seus discos Cara Como é que você Quando é que começa A sua história Se agora eu vou fazer Agora sou eu o cara Quando você surge na música Sempre você é novidade Né O tempo vai passando Você já não é mais a novidade Né Então o que que você vai fazer Além do mais Se você tem uma família Né Pra criar Como é que você vai fazer Né Aí Obviamente Quando Eu cheguei lá Pelos meus Meus 40 Que já tem bastante tempo Né Bastante tempo Né Duas décadas E pouquinho É Você O telefone Começa a não tocar tanto Né Principalmente Aí você tem que aprender É E não tem nada mais importante Pra mim Do que A música que eu sinto E a minha família Nada é mais importante Pra mim Do que isso Meus filhos As felicidades dos meus filhos Minha mulher Meus futuros netos Que se Deus quiser Vão vir por aí Isso não tem mais Isso completa a minha música Me dá mais força Pra eu Pra eu tocar Sabe Porque você não A música não envelhece Aí eu comecei Pensei assim Cara Engraçado Que foi numa gravação De um filme Da Sandra Werneck Que meu amigo Tava fazendo a direção musical João Nabuco Compositor Amores Possíveis E ele me ligou E falou assim Fernando Eu queria que você fizesse Arregimentar Arregimentar Não é fazer o arranjo Arregimentar É você chamar os músicos Você escolher Arregimentar Se os músicos Pra essa faixa Porque ela É Soul Funk E vai ter um cara Cantando aí E tal Papai Uma menina também Eu falei Tá legal Aí eu trouxe Lembrei do Conexão Jumperi Lá atrás Aí eu trouxe o Bodão Quero bater Aí eu trouxe o Bombom E gravamos a faixa E nessa gravação Quem aparece pra cantar Cantando pra burro Mas o cara Nunca tinha visto Você vê que o cara Bem humilde Que ele conheceu Era o seu Jorge O cara Porra Isso tem 23 anos O cara Cantou Muito Enfim E aí gravei essa faixa Mas aí Nessa Nessa gravação O Bombom Falou pra mim Porra Vidal Aquele todo engraçado Porra Vidal Ele falou tudo assim Porra Deve ter Ele falou Porra Você tem que fazer O teu lance Cara Aí eu pensei naquilo Aí eu compus A primeira música instrumental E tal E aí comecei Naturalmente A registrar aquelas coisas E fiz o primeiro disco Aí eu tô no quarto disco Isso é Isso em primeiro Isso é 2003 20 anos Por aí Entendeu Até saiu o disco Primeiro Funk Van 2005 E pá 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 Todos instrumentais Ou alguns Não Todos instrumentais Aí também Paralelamente Eu comecei Também a fazer A fazer shows Assim de trio Homenagem ao Hendrix Nunca cover Cover é falta de respeito Nada de cover Homenagem ao Hendrix E comecei A cantar Pô Tá ótimo Vidal Vai lá Então fui Então também canto As músicas do Hendrix E faço Eu já fiz no Rio das Ostras Já fiz em vários lugares No festival E vou tocando As músicas do meu De um ídolo Falando no Hendrix Vamos voltar nos Estados Unidos Rapidinho Pegar um avião É que tem uma história Que você contou Para o Clemente Na entrevista Sim Que eu acho Que é a lição de vida Aquilo Que é a questão Da energia Você fala da energia Que você coloca Não é a sua técnica Não Não é o que você consegue fazer É a energia Que você coloca naquilo E você estava Num momento Eu não sei Talvez inseguro Na escola Que chegou lá Aquele monte de novidade Garoto novo E teve um dia Que você foi lá E tocou uma música Do Hendrix E todo mundo veio falar Conta essa história Não Porque você chega Num lugar daquele Naquela época Que a gente não tem internet Certo? Nem pensava que existia isso Imagina Pô Eu chego Cara Eu não estou de De brincadeira Chegava assim Cara Do lado Tinha uns Uns moleques Assim Eu estou com 21 Uns moleques de 16 anos Não sei o que Pô Que isso Beleza E lá Eles fazem muito isso Que é o que deveria ter Aqui Eu conheci uns três desses Conheci um cara lá Que estava estudando Eu vi que ele não ia ficar lá Eu vi que ele não ia ficar lá Mas em dado momento Ele apareceu lá Aqueles caras negaram Com pente aqui em cima Sabe que fica o pente aqui? E ele conversou comigo Esse cara Ele era um vigia De um estacionamento Bicho O cara tocava Vou falar igual Parece que Pô Vila o que é isso? Não Mas não fui eu Os caras é que pegam Eles pegam os caras Que eles acham Na rua que seja O cara Bicho George Benson É mesmo Naquela onda ali Naquela onda É Naquela onda Tocava aquilo Os caras pegam Para ver se conseguem Na verdade Educar o cara Para a vida Ele tem aquele talento Dá uma nova oportunidade O talento pode estar jogado Eu vi caras Eu vi caras ali No começo do ano Que de repente Não tinha Um terço do talento Que aquele cara tinha Mas no final Da escola Ele tinha evoluído Cem vezes mais Porque o outro Tem aquele talento Mas não estava usando E a vida vai mostrando A música então A gente está cheio Desses exemplos Verdade Porque é direção Entendeu? É como eu estou falando Vida Então comigo Aconteceram várias provas Eu fiquei durante nove meses Da escola Recluso Só estudando Com medo Porque você tinha Para ter o diploma Você tinha que se apresentar Ficava com medo De me apresentar Só tinha monstro Você chegava assim Um dia Às sextas-feiras No corredor da escola É outra época Aí tinha uma Tinha uma sala Que tinha Tudo no papel Tudo na caneta Aí estavam assim Os horários Nove Nove Quinze Quinze minutos Nove e meia Nove e quarenta e cinco É o seguinte É o Joe Pesta Lá dentro Aí você escreve Bota teu nome E você tem quinze minutos Com ele ali dentro Só você e ele Na sexta-feira Eu fui lá Botei Eu entrei ali Estava de um pés Já tocando De unha Olhando assim Com a unha A guitarra fica meio assim Na vertical Nem me Falou comigo Só tocando E eu sentei Com a minha guitarra Mas nem me atrevi Fiquei só olhando E ele tocando Fiquei quinze minutos Tocando e fui embora Falou nada Ainda fiquei sabendo Que ele estava Pau da vida Porque Isso é o oitenta e três Ele estava Pau da vida Porque o filho dele É guitarrista Tinha saído Na capa de uma revista E ele estava Pau da vida Porque o cara Estava tocando rock O filho dele Queria que fosse jazzista É Aí na outra semana Nessa sexta-feira mesmo Aí quem estava lá Era o Robin Ford Aí eu fui lá Pimba Aí sentei Comecei a tocar um blues Com ele Aí ele Calma não Tocando muito rápido Cara, garoto Querendo aprender Você fica nervoso É uma coisa mais normal Do mundo Entendeu O que eu sei Que no último mês No décimo primeiro mês De escola Eu com os amigos Tinha um amigo meu Guitarrista Mais velho que eu Porque você imagina Estou naquela terra ali Quantos caras que eu conheci Que viram o Hendrix Eu só pensava nisso Se eu ainda estou aqui Imagina aquela época Então esse meu amigo Viu Então são várias histórias Que tem para contar Ele era guitarrista Então ele começou A tocar baixo comigo Porque eu falei Pô, eu toco umas músicas Do Hendrix Também canto Ah, Fernando e tal Aí eu saí com o Hendrix E o Fox Lady Cantei Fui tocar naquele P-Tree Aí quando eu toquei No P-Tree Para surpresa minha Estava o Scott Hendrix Aí o cara ficou louco comigo Porque no final Fiquei fazendo aquelas bombas Não sei o que Daqui a pouco você faz aí Para a gente Não, não Falei Também Não Aí ele ficou meu amigão Naquele último mês Entendi Então eu passava no corredor Ele dando aula Ele estava Fernando Hendrix E tal Isso é uma moral Mas veja bem É moral É moral Mas quando eu falo Negócio de vida Eu me repito Sim É apenas mais uma coisa Você pode ter essa moral toda E não adianta de nada E aí Entendi O que você vai fazer? Você tem que fazer A vida vai Ela vai rodando Você vai seguindo Fazer o seu E respeitar o próximo É Sempre Sempre, cara Eu já vi tanta coisa nisso Então de falta de respeito Que eu já vi O troco vindo assim A cavalo Nossa Eu até me retiro aqui Aquela Tinha um desenho das antigas Saída pela direita Até saio pela esquerda Da direita Para ver O que o cara está pagando O que ele Pode tratar mal os outros Entendi E como é que você vê A importância da guitarra No rock? Centro do negócio Pô, sou suspeito Para falar A guitarra A guitarra A guitarra é O rock se confunde Não acho que se confunde A guitarra Para começar é o seguinte O guitarrista Ele tem que pensar Que é o seguinte Ele tem Ele tem ritmo Melodia Não é? Sim Ele tem tudo E harmonia Ele tem Não somos Não somos Porra Um pianista Para várias situações Infelizmente Dá para falar A não ser o Alan Rose Fazer uns acordes Assim Inacreditável Não dá para você fazer Você tem que escolher Algumas vozes E tal Você usa bem isso Você faz rock Com tetrade Com quatro Geralmente rock De três notinhas Você faz com quatro As minhas músicas As minhas músicas Eu tenho Como eu tenho Por exemplo O meu rock É um Hendrix Sim Entendeu? E sem papo furado Eu sei que isso é uma coisa repetitiva Só existe boa E ruim Música Então O samba maravilhoso É um samba maravilhoso Exatamente O pagode lá atrás Maravilhoso É maravilhoso E acabou Então não vem com o papo Entendeu? Verdade Então não tem essa Agora A mídia empurra O que tiver que empurrar Os sertanejos lá de trás Hoje em dia Eu falei até lá Os caras me picharam Para a carne Não vou nem falar Esse negócio de Podcast Agora É Ele edita Ele conta Não 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 Mas Não Mas digo assim Você fala um negócio Assim Quando você vai Cara Eu estava com o cabelo comprido Branquinho Compridão Assim Para cá Aí Pô Eu contei uma história Com meu amigasso Herbert E falei esse negócio também Do sertanejo Que eu falei assim Porque o sertanejo Hoje em dia Ele está Ele A grande maioria Está travestido De De slash São uns caras fortíssimos O rock Tatuagem Eu falei Cara Morro quem roua Fazendo rock Sem distorção Aí eu falei isso Aí os caras Botaram isso Como Como Spoiler Pronto Até a hora Eu fiquei rindo um pouco Mas eu saí fora Teve um cara Que botou assim O que essa Marieta Severo Está pensando Que é Aí meu amigo Aí eu falei Não cara Júnior Essa aí não corta não Não corta Essa aí eu deixo O que essa Marieta Severo Está pensando Que é Caraca Não É melhor parar Os caras só ficam Querendo ver isso Para ver o que vai acontecer Estou contando ali O cara está conversando Está puxando Você falou de um grande amigo seu Mas começou com uma treta Essa amizade No final Sim O próprio Conta essa história Eu contei tantas vezes Isso aí me deu Me deu problema O meu próprio amigo Zé Forte Ligou para mim Que é o quarto Paralama Ele ligou para mim Pô Vidal Vocês se amam Claro Nada a ver Besteira É que a gente conhece Conhece os caras Há muito tempo Eu conheço o Frejá Antes do Barão Vermelho Frejá é meu amigo Isso conversa O Herbert Eu o encontro É do mesmo jeito Conheci ele O Herbert Eu conheci antes Do Paralama Um dos melhores guitarristas Do Brasil Para mim Nessa época Eu falei de dois grandes Mas nessa época Do rock ali Para mim o Herbert É o cara também E nós temos Vários guitarristas É o que eu falei lá Já falei Porra Os caras chegam aqui Através da Elis Regina Eles pagam esse mico Essa grande cantora Maravilhosa Que Deus a tenha Eles pagam esse mico De fazer uma passeata Contra a guitarra elétrica Porra E passa Passa assim Eu não sei qual o tempo Se é um ano O Gil O Gil é O Gil ganha O festival Com os Mutantes E o Rogério Duprá Maravilhoso E o Caetano Com aquela banda argentina De rock Isso aí serviu Só para ter mais guitarrista Nós somos Cara O Brasil Se eu começar a falar aqui Os meus ídolos da guitarra Daqui da Consegue me dizer três Tupina 15 e três Posso falar Posso falar que dez Pelo menos Aqui dos caras que eu vi Como estamos aqui Que eu vi muito No começo e tudo Como eu vi o Pepeu Como eu vi o Robertinho Chegando com o Fagner Como eu vi o Sérgio Dias Como eu vi o Toninho Horta Como eu vi o pessoal do Sul Chegando até o Mimilessa Com a banda O Marcelo Seguinte O Marcelo Seguinte Meu amigo A Bolha Porra O Lulu com o Vima Eu vou começar a falar Não estou querendo dizer Que é melhor ou pior O Peirinho Santana Espetacular Os dois lá Do funk Que eu adoro Do funk Que eu gosto Do Sol Claudinho Stiffson Da Black Rio O Robson Jorge Gênio Urubu Com o Nico O solo de guitarra É mais uma coisa No pacote No pacote Então O ritmo A base Inclusive Em matérias De trabalho 90% Até mais Do que você vai gravar É a guitarra Que faz uma boa base Vai gravar muito mais Do que Aí fica a dica Para a galera Que está estudando guitarra Sinceramente Eu posso falar Para você De repente Dois ou três solos Que eu ao longo Gravei As pessoas Muitos nem sabem Tem o solo Do Chamado Obviamente O solo Dos mosquitos Lá Da Ilha Bela Fantástico Tem essa música Do Lenine Hoje eu quero Sair Só Que eu gravei Algumas coisas Com a Fernanda Mas De solo mesmo Só no meu disco E esse agora Então eu gravei Muita base Gravei até o Uauá Com a Elba Ramalho Que chamava Para gravar o Uauá Então eu vou lá gravar O Guto Gassamel Na época Entendeu Então Mas não no meu caso Eu digo Para todo mundo O que você vai gravar Muito mais é base Então se você tem Um sonzão de base Você sabe se colocar Tem um tecladista Você vai se colocar Que nem a banda do Seu Jorge Quando eu entrei Na banda do Seu Jorge Quando eu cheguei Dois teclados Cavaco e violão Como é que você vai fazer? Olhou para um lado Olhou para o outro Não Mas o cara te chamou Para tocar Sim, sim, sim Entendi Os caras queriam te chamar Te chamou para tocar Fazer um ensaio O que você vai fazer? Onde é que você vai se colocar Se você não toca A guitarra base? Você vai ficar tocando Na mesma região do violão? Vai ficar dobrando o violão Fazendo aquela O negócio assim? Entendi O violão está ali destacado Você faz a sua ponta Ah, legal Ele vai mais para a ponta Vai para a outra Educação musical Saber o seu lugar Onde se colocar Onde é a vez do outro Onde é a sua vez Onde é o momento E, obviamente, a experiência Que te dá E uma outra coisa importante Cada dia, um dia Se preocupar Sabe? Deixa a coisa rolar Sabe? Se solta Fica preocupado Porque eu vejo muita gente Preocupada Será que eu toquei bem hoje? Será que não sei o quê? Você sai do palco Você fala Pô, será que eu toquei bem? Como eu já vi Você vai entrar no palco Eu já vi Assim Aquecimento ali atrás Eu vejo Pô, os caras Alongando Ficou vendo assim Alongando O que os caras vão fazer Acrobacia É, não sei, né, cara Não sei A não ser que eu seja O Batera, né Obviamente, né Mas Eu fico vendo Porra, cara O palco É a extensão Do que você faz Mas sempre encarar ele Com responsabilidade Mas encarar ele É principalmente Como uma extensão E cada dia, um dia Não tem que se preocupar Puxa, deu tudo errado hoje Amanhã vai melhorar E também não vai ficar mascarado Porque está tudo bem, né É, com certeza Pô, a pé Estou arrebentando Não, não, não Vai nessa Vai nessa Com certeza E vamos falar um pouquinho De equipamento O que que você Você trouxe uma máquina ali Para a gente Uma Zaganin, né É, eu trouxe uma Zaganin Mas o que que você usa geralmente Assim, quantas guitarras É, eu tenho Eu adoro a Strato, né É Hendrix, né, cara É E aí Como eu estava falando Para vocês Os meus filhos Hoje É Graças a Deus Estão muito bem Um casado Como eu falei Morar lá em São Paulo Estou casado com uma médica O outro está O outro está indo agora Fazer um MBA Em Berlim Em janeiro Ficar lá 15 meses Também Está morando junto Com o casado Com uma médica também Coincidentemente Então Para eles estudarem A vida inteira No Santo Agostinho E tal Não sei o que Então chegou Algumas vezes No final do ano Me ligarem Não Eu ir lá a uma reunião Não Porque olha A gente vai ter que Falar com o advogado Não sei o que Estamos uns 10 meses atrasados Aí Vende a guitarra rapidinho Não me arrependo Mas nunca De maneira nenhuma Entendi Então Desde Daqui a Agora é meia hora Agora eu estou me recuperando Então eu cheguei a ter 20 guitarras Caramba É Então Mas cheguei a ficar com umas duas Cinco Então agora eu estou com um número Assim até Do Zagal 13 Mas Nessas três São 12 estratos 12 São 12 estratos Mas essa daqui Do Zagani Que eu já tenho comigo Há muito tempo Ela Ela é tal de um Eu até me esqueci Como é que fala Porque ela é bem leve Para coroa mesmo Bem levinha A madeira Entendeu Para aguentar E E eu tenho Aquelas Aquelas guitarras de boutique Lá de Los Angeles Aquela Exórica A Xotic Que é dos pedais Que estão ali Aqueles Os quatro primeiros ali E o Wauwá também É da Xotic É Ele é bem bonito É sensacional E ótimo Porque é ótimo Que bonito Interessa O negócio é ser feio e bom Ser feio e funcional É e funcional Exatamente Essa pedaleira O que O basicão ali Delay Reverb É Eu ali não estou com dois amplos Mas ela sai O chorus O TC Sai e a pedaleira Também estéreo Para dois amplos Sempre usando o som limpo Do amplo Nunca o som sujo Do amplo Aí eu tenho O meu compressor O meu Como é que fala Aqui no meu booster O segundo ali Aí depois eu tenho Uma distorção Mais distorcida Uma distorção Tipo overdrive Que é o BB Aí eu tenho Um DD3 Aí eu tenho Aquele flint Que é ótimo Que ele é reverb E tremor O próprio chorus E aquele chorus Antigo da Ariel Que ele é modificado Então ele tem um negócio Meio Parece caixa Leslie E tal Não sei o que E é só isso Você viu que tem um nome Na frente Você está vendo Bacana E você está lançando O seu quarto disco Isso Canecas Amarelas Canecas Amarelas O nome Explica o nome Para a gente Se você abrir Você vai ver Que quem vai lá Em casa É convidado A tomar um café Nas Canecas Amarelas Entendeu Que eu sigo Vou aparecer Por favor Com certeza Só que ele está lá Isso aqui É voz Instrumental Rock Instrumental Instrumental As minhas músicas São todas instrumentais Vai fazer algumas delas Para a gente hoje Vou fazer Vou começar É uma história Tudo acontece Dessa história Eu vou começar Tocando uma música Chamada o 7 Que não é 7 e 1 Porque ela é em 7 por 4 Certo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 7 Então eu estou tocando Na extinta Escola maravilhosa Do Guto Goff O Maracatu Maracatu Brasil O Mac William Estava comigo Que vai tocar Aqui agora Também E quando acabei De tocar Estava suado Pra caramba Aí bate aqui No meu ombro Um cara Falei falar comigo Pô Porra Vidal Tudo para o cara Parabéns Falei beleza Ele falou O que você está fazendo aqui Falei Pô Toquei agora aí E tal Você tem que estar Em Londres Jura Jura Você tem que estar Em Londres Porque porra Cara eu tenho Equipamento todo ali Meu irmão está usando Outro equipamento Lá no multishow Vamos fazer um DVD Cara Com você Então eu falei Pô beleza Vamos tomar um café Vamos combinar Aí Combinei um café Na Bisconde de Pirajá Aí sem nenhum tipo De preconceito Obviamente Eu fiquei esperando ele Quando ele chega Ele chega de ônibus Vai me levar Para onde De ônibus Já fiquei assim Vai demorar Vai demorar Acabou que na reunião Eu paguei o café Para ele Então o 7 Que não é 7 e 1 O 7 e 1 está sempre presente Sempre nosso amigo Exatamente Todo dia acorda um É sempre tem um 7 e 1 Mas você Tocando esperto Não faz mal a ninguém Isso aí Então vamos começar A fazer aí Chamar sua banda Começar com ela Posso introduzir Os rapazes Claro Por favor Os rapazes McWilliam Está por aí Na bateria Olha que maravilha Palmas para o McWilliam Por favor Pera aí McWilliam primeiro Depois vai vir Vem ele aí Grande McWilliam Gravando os discos todos Ale Matias Que maravilha No baixo Valeu Obrigado aí Olha aí Vai lá Vem ele aí Vem ele aí E aí Vem ele aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto